Galera, temos uma outra bomba! E dessa vez não é sobre Sonic 3 o filme, não! É claro que é sobre Sonic Frontiers! Até porque teremos um novo trailer de Sonic Frontiers vindo por aí! E que foi anunciado recentemente! Então, bora comentar mais sobre essa bombástica notícia e bora lá! Salve galera, eu sou o Playzox e sejam bem-vindos ao meu canal! E galera, é o seguinte minha gente! Tivemos diversas novidades de Sonic Frontiers ao longo dos meses! Incluindo vazamentos e até mesmo a data vazada do lançamento de Sonic Frontiers! Que pra quem não sabe, Sonic Frontiers foi adiado! Mas se você não entendeu sobre esse adiamento, eu já vou deixar aqui nos cards logo aí acima a data do lançamento de Sonic Frontiers adiada! Mas basicamente galera, Sonic Frontiers vai aparecer em diversos eventos de 2022! Mas um deles é o principal! No caso, a Gamescom 2022! Pois no dia 9 de agosto de 2022, Job Kipling, que pra quem não sabe, ele é o apresentador do The Game Awards e que apresentou outros eventos esse ano, anunciou por meio do seu Twitter que Sonic Frontiers será uma das principais atrações do evento! Onde teremos a World Premiere! E é claro que teremos novidades de Sonic Frontiers em breve, na noite desse evento! E é claro que eu estarei em live nesse mesmo dia! Tanto que quem deu spoiler sobre o novo trailer de Sonic Frontiers foi exatamente a página oficial da Sonic the Hedgehog! Então, muitas novidades estão vindo por aí! Pois é galera, já temos a data de lançamento de Sonic 3 o filme confirmado e agora teremos um novo trailer de Sonic Frontiers! Mas e aí galera, o que acharam do anúncio do novo trailer de Sonic Frontiers e também a aparição de Sonic Frontiers na Gamescom 2022? Então, deixa sua opinião aí embaixo nos comentários e bora debater! Beleza? Bom galera, esse foi mais um vídeo! Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho! O primeiro link vai levar você direto para a página da Sonic Universe! Que é uma página onde temos mais de mil membros e lá falamos de tudo sobre o universo Sonic! Seja quadrinhos, filmes, teorias malucas, tudo o que vocês imaginarem do universo Sonic tem lá! E é isso aí galera! Eu sou o PlayZerox e até o próximo vídeo e fui é! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma